A manhã começou como qualquer outra no abrigo, com o silêncio perturbado apenas pelos primeiros raios de sol. Mas, no momento em que a veterinária entrou no canil, algo inesperado aconteceu. Os dois filhotes, que estavam destinados a serem sacrificados, exibiram uma mudança súbita e inexplicável em seu comportamento. Em vez de se entregarem ao destino, seus corpos, antes enfraquecidos, se aninharam juntos de uma forma que parecia desafiar a lógica médica. Uma faísca de esperança brilhou nos olhos da veterinária, enquanto a sensação de que algo muito mais profundo estava em jogo a tomava de surpresa. E então, no instante em que ela tentou separá-los, um segredo impossível de ignorar foi revelado. Após um fim de semana que mal aliviou o peso que carregava, a veterinária chegou ao abrigo Hope Animal Shelter com o coração apertado. A manhã de segunda-feira estava silenciosa, mas o silêncio não oferecia consolo. Ao contrário, intensificava a tensão que pairava sobre ela. Ao abrir a porta do escritório, uma onda de angústia familiar a envolveu, lembrando-a da difícil tarefa que a aguardava. Sentou-se à mesa, soltando um suspiro profundo, enquanto sua mente se debatia com a decisão inevitável. A política do abrigo era rígida. Qualquer animal que não respondesse ao tratamento e estivesse sofrendo deveria ser sacrificado. O objetivo era evitar mais dor e proteger os outros animais, mas a responsabilidade pesava demais em seus ombros. Desde que começou a trabalhar ali, Joyce se dedicou a tratar cada animal com a dignidade que mereciam, fazendo de tudo para evitar a eutanásia. No entanto, havia batalhas que não podiam ser vencidas. E nesses momentos, ela era obrigada a aceitar que sacrificar era a única opção. Essas decisões sempre a cortava no fundo de sua alma, lembrando-a dolorosamente de como a vida era frágil e, por vezes, cruelmente curta. Mais uma vez, Joyce se via tomada por um sentimento de falha, como se não tivesse conseguido cumprir a promessa de proteger os animais que tanto amava. Dois filhotes adoráveis estavam em sua mente, Sam e Max, cujas doenças incuráveis e falta de resposta aos tratamentos, tornavam a eutanásia a única opção. Colocá-los para dormir parecia ser a única maneira de aliviar o sofrimento deles. Mas ela não tinha ideia de que um desses filhotes iria partir seu coração de forma inesperada, mudando tudo. Naquele momento, Joyce estendeu a mão para a prateleira acima de sua mesa e pegou a lista de animais programados para a eutanásia naquele dia. Ao ler os nomes, seu coração afundou ao ver os nomes dos dois filhotes, Sam e Max. A ideia de sacrificá-los a encheu de uma imensa pena e empatia. Recostando-se em sua cadeira, Joyce não pôde deixar de relembrar a jornada desses dois filhotes antes de serem admitidos no abrigo. Sam e Max haviam sido encontrados vagando pelas ruas caóticas de Ho Chi Minh, dois seres pequenos e vulneráveis, perdidos em um mundo grande e perigoso demais para eles. Desde o momento em que chegaram ao abrigo, tornaram-se inseparáveis, sempre buscando conforto um no outro. Uma conexão emocional que tocou profundamente todos que trabalhavam ali. Apesar das duras condições que enfrentaram, Sam e Max encontraram consolo na companhia um do outro. No entanto, a saúde deles se deteriorava rapidamente, apesar dos esforços incansáveis da equipe médica. Todos os tratamentos falharam e a situação parecia desesperadora. Olhando novamente para a lista, Joyce sentiu um nó se formar em sua garganta. Embora soubesse que a eutanásia parecia ser a única saída, a ideia de tirar a vida desses dois filhotes era quase insuportável para ela. A história de Sam e Max teve início quando eles foram encontrados por freiras budistas compassivas nas proximidades de uma pagoda. As freiras não conseguiram ignorar a cena angustiante dos filhotes lutando nas ruas, em busca de comida e enfrentando o clima severo. Ver aqueles pequenos seres, tão doentes e arriscando suas vidas em meio ao tráfego caótico, foi demais para elas suportarem. Movidas pela compaixão e pela esperança de um milagre, as freiras atraíram os filhotes com comida e os levaram ao abrigo Hope Animal Shelter. Desde o início, ficou claro que Sam, o maior dos dois, tinha um vínculo especial com Max, seu companheiro menor. Sam frequentemente mantinha sua pata sobre Max, em um gesto protetor que revelava os traumas que ambos haviam enfrentado juntos. Apesar de todo o sofrimento, os dois filhotes permaneceram inseparáveis, mesmo agora, enquanto se recuperavam no abrigo. Esse vínculo profundo entre eles derreteu o coração de todos, e a história de sua conexão especial se espalhou rapidamente entre os funcionários. No entanto, poucos imaginavam que havia algo ainda mais profundo em sua relação do que aquilo que era visível. Sempre que via os dois filhotes aconchegados, Joyce sabia que, por mais doloroso que fosse, precisava fazer o que era necessário. Com o coração pesado, ela entrou no canil onde Sam e Max estavam, mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a descobrir. Ao chegar ao canil, Joyce os encontrou encolhidos juntos, os olhos fechados em uma aparente resignação pacífica. A visão partiu seu coração em pedaços. Será que eles, de alguma forma, pressentiam o que estava por vir e haviam aceitado o destino? A pergunta a assombrou enquanto suas emoções tomavam conta. Com os olhos marejados, ela se ajoelhou ao lado dos filhotes, acariciando suavemente suas peles enquanto se preparava para levá-los ao quarto onde seriam colocados para descansar. No entanto, algo dentro dela resistia à ideia. Uma intuição de que havia algo especial nesses dois filhotes. Algo que os distinguia dos outros animais que ela já havia encontrado em sua carreira. Seria o forte vínculo que compartilhavam ou seriam apenas seus sentimentos a confundindo? De repente, como se percebesse sua presença, Sam levantou a cabeça lentamente e olhou diretamente nos olhos de Joyce. Naquele breve momento, ela viu algo inesperado, um brilho de esperança e determinação que a pegou de surpresa. Max, ao sentir o movimento de Sam, aconchegou-se ainda mais perto, como se se recusasse a deixá-lo ir. Joyce sentiu seu coração se encher de uma emoção indescritível ao testemunhar essa cena comovente. Foi então que um segredo surpreendente veio à tona, mudando tudo. Joyce percebeu que a respiração de Max, que geralmente era ofegante e difícil, um sintoma crítico de sua condição, parecia estável enquanto ele estava abraçado a Sam. Essa descoberta a deixou perplexa por um instante. Curiosa, ela decidiu separar os filhotes para observar suas reações, e foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Assim que os separou, Max começou a choramingar, e sua respiração voltou a ser problemática, como de costume. Mas ele estava respirando bem quando estava abraçado a Sam, murmurou Joyce, lutando para entender o que estava presenciando. Sem saber o que esperar, ela colocou Max de volta nos braços de Sam e ficou pasma ao ver a respiração de Max se acalmar novamente. A mente de Joyce estava a mil. Poderia Sam estar ajudando Max a se curar de alguma maneira? A ideia parecia improvável, quase impossível, e ia contra tudo o que ela havia aprendido em sua carreira como veterinária. No entanto, algo extraordinário estava acontecendo, e Joyce não podia ignorar. Decidida a encontrar uma explicação, ela começou a realizar uma série de testes, monitorando cuidadosamente os sinais vitais dos filhotes. Anotou cada detalhe, mediu as taxas de respiração, verificou sinais de angústia, procurando qualquer pista que pudesse esclarecer o que estava ocorrendo. Enquanto observava os filhotes, os pensamentos de Joyce giravam em torno de inúmeras possibilidades. Seria possível que a simples presença de Sam estivesse exercendo um efeito calmante tão poderoso em Max a ponto de estabilizar sua respiração? Ou haveria uma conexão mais profunda entre eles, algo além da compreensão imediata? Ela sabia que precisava investigar mais antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o destino dos dois. Embora a política do abrigo fosse clara, esse desenvolvimento inesperado acendeu uma fagulha de esperança em Joyce. Uma esperança de que talvez, apenas talvez, houvesse uma alternativa. Ela não podia permitir que Sam e Max fossem sacrificados sem explorar todas as opções possíveis. O vínculo que compartilhavam era único e, quem sabe, poderia ser a chave para a sobrevivência de ambos. Nos dias seguintes, Joyce e sua equipe mantiveram uma vigilância atenta sobre Sam e Max, e os resultados foram surpreendentes. A presença constante de Sam ao lado de Max parecia proporcionar mais do que apenas conforto. Havia um efeito calmante e palpável que estabilizava a saúde de Max de uma maneira que desafiava a lógica convencional. À medida que as observações continuavam, ficou cada vez mais claro que o vínculo entre os dois era excepcional, algo que transcendia a simples companhia. Intrigada, Joyce mergulhou em pesquisas mais aprofundadas, explorando como os laços emocionais poderiam impactar significativamente a saúde física dos animais, assim como acontece com os humanos. Ela encontrou estudos que confirmavam o que estava testemunhando. que esses laços poderiam, de fato, influenciar a recuperação e o bem-estar dos animais. Essa nova compreensão trouxe uma percepção reveladora. Desde o momento em que Sam e Max foram trazidos para o abrigo, enfraquecidos e desnutridos, eles nunca haviam se separado voluntariamente. No entanto, durante o tratamento, os dois haviam sido separados, talvez inadvertidamente rompendo um laço crucial para a recuperação de Max. Com essa nova perspectiva, Joyce propôs um plano de tratamento não convencional, tanto para Sam e Max quanto para o Conselho do Abrigo. O plano envolvia manter os filhotes juntos e oferecer cuidados médicos que fossem além do físico, incluindo também apoio emocional e psicológico. Embora inicialmente céticos, os membros do Conselho do Abrigo não puderam ignorar o evidente vínculo entre os dois filhotes. Mas, convencidos de que essa abordagem merecia uma chance, eles concordaram em experimentar o novo tratamento. As semanas passaram, e o que parecia impossível se tornou realidade. A saúde de Max melhorou de forma surpreendente. A cada dia, ele ganhava mais força, e a mudança foi tão evidente que até mesmo Sam, que sempre foi o mais forte dos dois, se tornou mais enérgico e brincalhão. Joyce, emocionada e aliviada, compartilhou a jornada de Sam e Max em suas redes sociais, contando ao mundo sobre a segunda chance que lhes foi dada graças a esse laço extraordinário. A história dos dois filhotes logo se espalhou, tocando o coração de amantes de cães em todos os cantos do mundo. As pessoas se encantaram com a conexão única entre Sam e Max e ficaram inspiradas por sua notável resiliência. A repercussão foi tão grande que doações começaram a chegar de pessoas tocadas pela história. Essas contribuições não só garantiram que Sam e Max recebessem todos os cuidados necessários, mas também possibilitaram que o abrigo continuasse ajudando muitos outros animais em necessidade. O coração de Joyce transbordou de gratidão e orgulho ao testemunhar o impacto da história de Sam e Max. Os filhotes que um dia estiveram à beira de serem sacrificados agora eram símbolos de esperança e compaixão, inspirando uma onda de bondade e solidariedade que beneficiaria inúmeros outros animais no futuro. Mas, apesar da alegria pela recuperação dos dois, Joyce sabia que ainda havia um capítulo importante a ser escrito. Encontrar um lar para Sam e Max, onde pudessem continuar juntos e desfrutar da vida que tanto mereciam. Normalmente, quando visitantes vinham ao abrigo em busca de um companheiro canino, era comum que escolhessem apenas um animal para adotar. No entanto, no caso de Sam e Max, essa opção não existia. A ligação entre eles era tão profunda que separá-los poderia causar uma depressão severa em ambos. Com a crescente popularidade dos filhotes nas redes sociais, Joyce nutria a esperança de que alguém se comovesse o suficiente para adotar os dois juntos. Então, um dia, algo inesperado aconteceu. Ao final de um longo dia de trabalho, enquanto Joyce estava prestes a sair do abrigo, seu telefone tocou. Era uma ligação de uma estação de notícias local, interessada em fazer uma matéria sobre Sam e Max. Animada com a oportunidade, Joyce aceitou, acreditando que a história dos filhotes poderia inspirar outras pessoas a enxergar além das dificuldades iniciais e reconhecer o potencial de vida e amor em cada animal. No entanto, o que aconteceu após a transmissão da entrevista foi além de qualquer expectativa. Para a surpresa de Joyce, um grande número de pessoas assistiu a matéria sobre Sam e Max. Durante a entrevista, os dois, como sempre, estavam aconchegados juntos, transmitindo a força de seu vínculo. Quando o repórter perguntou a Joyce qual ela achava que havia sido o fator decisivo para salvar os filhotes, ela sorriu e olhou para eles, agora brincando alegremente com um brinquedo. Acho que foram eles que se salvaram, respondeu ela. Após a exibição da entrevista naquela noite, o impacto foi imediato e memorável. Pessoas de todo o mundo começaram a se conectar com Joyce e com os filhotes, comovidas pela história de Sam e Max. O inesperado aconteceu quando diversos espectadores expressaram o desejo de adotar os dois filhotes. No entanto, a maioria dos interessados vivia longe, em diferentes partes do mundo, o que dificultava a adoção. Mesmo assim, a entrevista gerou um enorme apoio financeiro, o que fez com que as taxas de adoção no abrigo dobrassem. Graças à história de Sam e Max, muitos outros animais também encontraram seus lares para sempre. Quando parecia que encontrar um lar adequado para Sam e Max poderia não acontecer, uma surpresa aguardava Joyce. Algumas semanas depois, uma família do interior visitou o abrigo. Ao reconhecer Joyce das postagens e da reportagem, eles se aproximaram com entusiasmo, contando como haviam visto a história dos filhotes no noticiário e sentiram uma conexão imediata com eles. Joyce e a equipe ficaram eufóricos e os receberam calorosamente, conduzindo-os diretamente ao canil para conhecer Sam e Max. Agora, mais saudáveis, os filhotes interagiram alegremente com a família, abanando os rabos e pulando ao redor. Cheios de vida, essa demonstração de alegria conquistou instantaneamente o coração da família. Após um rigoroso processo de seleção, a família foi aprovada para adotar Sam e Max. Foi um momento especial para Joyce e toda a equipe do abrigo. Enquanto assistiam aos filhotes partirem com sua nova família, mais felizes do que nunca, sabiam que sentiriam muita falta deles. No entanto, o fato de que Sam e Max teriam um novo lar onde poderiam ficar juntos trouxe um calor especial ao coração de todos. Agora, imagine uma criança com síndrome de Down, isolada e lutando para interagir com o mundo ao seu redor. Ele se sente perdido em meio à sua própria mente, incapaz de se conectar com outras crianças e enfrentando a solidão em silêncio. Mas então, em um momento crucial, um cachorro especial entra em sua vida e desperta algo dentro dele. As perguntas começam a surgir. Será que ele conseguirá romper as barreiras da sua condição e encontrar sua voz? Como essa amizade inesperada mudará seu desenvolvimento e suas interações com o mundo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo o Meu Pa' Tudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto